Salve, amor, salve, Jesus, Jesus Salve, amor, salve, Jesus, Jesus, Jesus Eu me afastei, danço, procurei, quanto mais precisava Salve, amor, salva, salve, Jesus, Jesus, Jesus Eu me afastei, não te procurei, por eu mais precisar Mas eu voltei, pois eu sei, que aqui é o meu lugar Mas eu voltei, pois eu sei, que aqui é o nosso final Recebe o meu coração, recebe o meu coração É o meu coração, o mais valioso eu posso te dar Eu me afastei, não te procurei, por eu mais valioso eu posso te dar Eu me afastei, não te procurei, por eu mais valioso eu posso te dar